Não foi o sicuri, né? Olha, o jacaré O jacaré, aqui deve ter o trairão, né? Trairão e o jacaré, sicuri, filhão de praga Quer dizer que a vinte e uma gente tá ficando, né? Só os roiões Só os do dente E a piada Pode ser o trairão, trairão É, trairão Vamos ver se tem uma garrelha que começa a ter os trairões, né? Tem fama Vamos mostrar os participantes Olha ali, que bonito que ela lhe Pulsou ali Diferente que ela lhe Deixa eu dar um oi aí Aqui tem um 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 Aqui tem um